Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. O charuto que eu escolhi pra gente fumar hoje é um charuto que está relacionado a bourbon. E é este aqui. É o Buffalo Trace em Robusto. O nome dele é super simples. Ele é, deixa eu fechar aqui, ele é um stick com 5 índices de comprimento e o ring gauge dele é 49, uma bela medida pra um ring gauge, não é 50, é 49. Ele é um charuto com o wrapper equatoriano, mas de uma semente sumatra. O binder dele é um arapiraca brasileiro e ele tem dois tipos de filler. Um é nicaragüense, eles não falam qual tipo de fumo que é, e um dominicano que é o piloto cubano. Ele é um charuto lançado em 2021, pra ser bem preciso, não tem um mês que esse charuto chegou nas lojas. É um charuto super recente e ele é uma... o apelo dele, toda a aparência dele, tudo está relacionado ao bourbon Buffalo Trace. Vamos dar uma olhada primeiro nessas bands que ele tem, né? Na verdade, são duas, uma band com a imagem do búfalo e o nome embaixo, o Buffalo Trace. É uma band que repete perfeitamente a band, ou no caso, o rótulo da garrafa de uísque. É uma... a forma de manter a identidade e a ligação com o bourbon, né? Ligando os dois produtos diferentes. Uma outra forma também de manter essa identidade forte é essa band aqui no pé. Essa band é a cor exata do lacre da garrafa de bourbon. Tá aí a foto, vocês podem ver os dois produtos lado a lado. Então eles mantiveram a identidade visual, mantiveram aqui toda a relação de design entre os dois produtos. Eu acho isso aí muito bacana, acho isso legal. Agora vamos ver também um pouco da... do rapper dele. O rapper é um rapper que tem alguns veios, não muitos, bem suave. Eu vou até tirar aqui a band do pé pra gente ver mais, pra eu poder tocar mais e sentir melhor o rapper. Ele é bem acetinado, ele não tem aspereza nenhuma, mas não é oleoso, não é aquele rapper tipo o do... do Review Passado, qual que é o nome? Vega Fina. Ele é bem mais acetinado, ele é um pouco mais aveludado talvez, seja a palavra certa pra esse aqui. Um pouco manchado, não é aquela folha absolutamente igual a lisa e macia, com aparência de fina. Não chega a ser rústico, mas é um pouco mais forte, mais resistente, essa é a impressão que eu tenho. Uma construção legal, um cap aqui, parece que ele tem dois ou três caps, um cap bem colocado e o cheiro, né? Um cheiro suave, de couro e manteiga talvez, é uma coisa mais de leite. Isso mesmo, diferente esse cheiro. Gostei. No pé, nada pra se destacar. Estranho também. Cheiros diferentes, cheiros pouco usuais. Bom, eu quero cortá-lo com o cortador, aqui que eu quero falar sobre ele também, que é o meu brinquedo novo. É um cortador muito legal pra fazer um corte bem pequeno, bem raso. Acho que eu vou dar um outro corte aqui, vou inverter o charuto, porque ele... Aí, acho que agora ficou perfeito. Hum, um fluxo legal. Não é um fluxo apertado. Vamos lá. Eu tô achando, eu senti aqui, perto da Band, um certo oco aqui, onde eu tô, bem nesse ponto aqui, no meio da Band. Tem um lugar aqui, tem uma região que parece ter pouco fumo. Vamos ver se isso vai causar algum... Aqui embaixo, não, nada, tudo tranquilo. No outro sentido, é. Ok, vamos ver. Antes de acender, eu quero falar algumas coisas, eu tava me esquecendo, tanto que tá aqui a caixa. Eles também mantiveram a identidade visual de todo o projeto. Vou colocar umas fotos enquanto eu vou falando da caixa. A primeira coisa que me chamou a atenção é aqui a tampa, que ela mantém o sistema de ripas do barril. Eles também tentam remeter ao design, à forma do barril aqui. E a madeira é áspera. É uma madeira super... Ela não é bem lixada. É uma caixa mais rústica também. Todas as partes, todos os lados, né, as madeiras dos lados são madeiras ásperas também. Não tem fecho nenhum. Só esse encaixa aqui, nada. Ela nem fecha muito bem. Mas, e aqui também tem um rótulo grande, já ainda mais, enfatizando ainda mais essa ligação com o rótulo da garrafa. E eu fiquei pensando também, sim, não valeria a pena eles fazerem, não sei, a parte de cima usando madeira real do bourbon, apesar daquela madeira ter uma curvatura. Ou tentarem simular alguma coisa, simular alguma coisa de um barril na caixa do charuto. Ou usar para algum tipo de infusão, de transferir algum sabor da madeira para cá. Mas, certamente, seria muito custoso também, porque a madeira usada na fabricação dos bourbons, dos barris de bourbon, é o carvalho branco, ela é cara e o barril utilizado tem um mercado maravilhoso para bebidas, para diversas outras coisas. Eu até tenho aqui um pedaço dele, deixa eu pegar, coloquei aqui do lado e não pus aqui na mesa. É esse aqui, é um pequeno bloco do barril de bourbon, um cheiro de bourbon, um cheiro do álcool aqui, da madeira. É diferente do cheiro do bourbon, da bebida, você cheirar na garrafa, lembra muito, mas aqui tem muito mais elementos para se cheirar. É muito mais doce, muito mais alcoólico. É muito bom. É amanteigado também. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, esse lado aqui, esse está um pouco escuro, mas ele é, está escuro porque ele fica de encontro com outros pedaços dentro de um saco plástico. E aqui é o lado que foi queimado. Não sei se dá para ver o dedo aí, o dedo está sujo de carvão. Então, isso aqui dá sabor para o bourbon e tudo mais. Eu uso isso aqui em churrasco, especialmente quando eu faço algum vegetal na grega. Ele dá um cheiro especial, dá um sabor especial para o que está sendo feito na grelha. Eles falam para usar para a carne, eu usei e não consegui, há nenhum resultado, não consegui perceber e tudo. Acho que é muita fumaça, acaba suplantando isso aí. Mas vegetal é mais rápido, dá para fazer na grelha e não na fumaça. Aí colocar, deixar ele queimar um pouquinho antes, até durante o tempo que você está grelhando os vegetais, fica bacana também. E mais uma coisa que eu vi, que eu quero mostrar para vocês, e é da Buffalo Trace, da estilaria, é esse cinzeiro que eu vou colocar a foto aqui. O cinzeiro é feito com uma, a gente chama de stave, é a ripa. É uma parte da ripa, parte mais curva. E aí vocês podem ver a parte queimada também na foto e tudo. E ali foi cavado dois sucos nas extremidades para você colocar o charuto ali. Eu achei muito bacana também. Mas agora vamos lá, vamos acender o charuto e ver o que ele tem para nos oferecer. Estou com o ventilador ligado, então... Eu vou encostar a chama aqui porque aí eu consigo acender. Aqui o ventilador é muito bom, então eu vou esconder aqui, aqui ficou melhor. Dá para ficar um pouco mais distante. Bom, enquanto eu acendo, por favor, cliquem no botão de subscrever, de assinar, de se inscrever no canal. E se acharem o vídeo legal, também cliquem no like, que tudo isso ajuda bastante a promover o projeto do Mr. Charuto, especialmente o canal. Eu acho que já está aceso. O fluxo está um pouco apertado. Talvez eu ainda não estou dominando muito bem esse cortador. Eu ainda estou aprendendo um pouco. Deixa eu ver novamente aqui se vale algum outro corte. Eu acho que eu deixei um pedaço do cap aqui. É isso. Acho que agora vai ser legal. Eu tenho uma coisa aqui que eu sempre tenho meu canivete. Mas... Ah, não, está aqui de fora. Ele tem uma pequena tesoura que é bem útil nessas horas. Aqui. Pronto. Melhorou bastante. O fluxo, né? O sabor. É um sabor de terra. É um sabor médio. Um body médio. Não tem doçura nenhuma. Um pouco de especiarias no fundo da língua. Nem especiaria pimenta mesmo. Mas não é muito agressiva. Mas é evidente. E a pimenta está aumentando. Ela está ganhando corpo agora no finish. O sabor é só um sabor de terra. Talvez um pouco doce agora. Eu estou apertando ele aqui porque eu estou incomodado com aquela área com menos fumo aqui. Mas não está oferecendo nenhum problema. A pimenta está aumentando a cada vez mais. E o sabor de terra está recebendo agora um sabor de madeira. Sabor bem de cedo mesmo. Aquele vivo. Aquele sabor mais ácido. E o finish está exatamente esses sabores que eu falei com a pimenta. Vamos deixar ele desenvolver um pouco mais. E eu volto para falar mais coisas sobre essa história do Buffalo Trace. Do charuto Buffalo Trace. Até já. Os 10 minutos fumando. Não mais do que isso. Não está queimando devagar. Mas a queima está bem legal. Não é absolutamente impecável. Mas por enquanto nada de fazer retoque nem nada. Mas os sabores mudaram de uma forma significativa. Ele continua médio body. A fumaça não é agressiva. Mas também não é muito cremosa. Ela está mais para o lado da cremosa, vamos dizer. Mas não tem agressividade nenhuma. Os sabores é que são muito evidentes. São sabores que falam alto. Continua com aquela terra no fundo. Ela não está predominando como no começo. A madeira também é a que... Ela fica mais para frente, vamos dizer, do que a terra. É mais visível. Bem o cedo. Aquela madeira seca. Assim, uma madeira ácida. E aquilo que eu estava chamando de pimenta, que é o que está dando a sensação maior na língua, é uma ardência que eu vou chamar mais de especiaria agora. Porque não tem sabor de pimenta definitivamente. Mas sabe quando você come gengibre e sente a sua língua ardendo na falta de uma palavra melhor? É exatamente aquela sensação que eu estou sentindo. E é um pouco doce também. A doçura está aumentando. Mas o que está mais me chamando a atenção é essa sensação de gengibre na boca. É interessante. É uma combinação que chama a atenção. E o retrohale é o que está trazendo um pouco mais de doçura. A sensação do gengibre é no draw e o retrohale ameniza um pouco essa combinação da ardência do gengibre com o peso da terra. Mas tudo num bode médio. Nada em excesso. A doçura está vindo mais agora. Engraçado. Bom, mas vamos lá. Esse charuto, ele é uma cooperação entre a Cigars International, que é aquela grande loja de charutos, e a destilaria Buffalo Trace. Esse charuto, apesar de ser uma produção da Cigar International, não é exclusividade da Cigar International. A venda desse charuto não é exclusividade da Cigars International. Na verdade, não era. Porque, no momento, esses charutos são esgotados. Eles foram lançados há menos de um mês e nas lojas você procura e não encontra. Eles estão esperando um novo carregamento chegar, que com certeza vai chegar, porque foi um sucesso que eles não vão deixar para trás. Mas ele não. Ele é distribuído pela maior distribuidora, pelo maior atacadista de charutos aqui nos Estados Unidos, que fica na Pensilvânia. Bem naquela região que eu visitei no vídeo do tour que eu fiz lá na determinada área da Pensilvânia. Eu vou colocar o card aqui. Se você não assistiu ou quiser se lembrar de alguma coisa, assista o vídeo também depois de assistir esse aqui. Então, ele vai ser encontrado em outras lojas depois que passar pela segunda leva. Essa caixa é da primeira leva, da leva original. Tem um dado importante aqui agora. Esse charuto não é um charuto que tem fumos que passaram por um segundo processo de fermentação dentro dos barris de bourbon. Ele não tem essa característica. Não tem também nenhuma infusão de bourbon nem nada. O mote desse charuto, a atração dele, a propaganda é feita em cima de ser um blend projetado, ou a receita foi criada para ser fumada, acompanhada de algum bourbon da destilaria Buffalo Trace. Esse que é o mote do charuto. É também uma proposta diferente. Eu vi um, é um blog, é um blog de charutos aqui, dizendo que o charuto leva sim folhas fermentadas, que passaram por esse segundo processo de fermentação no barril de bourbon. Eu achei uma evidência de que é uma matéria muito descuidada desse blog, porque, eu não tenho dúvida nenhuma, não há nenhum tipo de fuma aí dentro. Então, se você procurar, por acaso, cruzar com esse blog, não tome essa informação como verdadeira, tá? Eu banco essa que eu estou falando aqui agora. E outra coisa também, que esse charuto foi lançado, a primeira loja da Cigars International, a ter esse charuto disponível para os seus clientes, foi a loja de Tampa, na Flórida. Porque era uma loja que foi inaugurada numa época próxima do lançamento do charuto. Então, a Cigars International e a destilaria Buffalo Trace resolveram aí homenagear toda a história, toda a cultura relacionada ao charuto em Tampa, lançando um charuto de um tanto especial aí para as duas empresas nessa loja de Tampa. Queima ótima, não estou precisando de fazer double puff, puxando normal. A linha, eu não tirei foto ainda, no próximo bloco, se eu lembrar, eu mostro a foto da linha de queima. Ótima também, sem problema nenhum. Os sabores continuam rigorosamente e agradavelmente os mesmos, sentindo aqui a doçura. Talvez aquela sensação, que eu estou chamando de gengibre, tenha aumentado um pouco no finish. Foi a única modificação que dá para apontar mesmo. Mas a doçura continua ali aparecendo em determinados pontos do draw e do finish. Está indo muito bem o charuto. Eu queria falar um pouquinho, antes da gente voltar a falar do charuto, entrar nos outros temas que eu quero falar, desse cortador que eu estou encantado com ele. Primeiro ele vem nesse estojo, nessa capinha, que é muito legal, é um couro quase cru, sem muita preparação. Uma costura branca. Eu não vou fazer review de cortador, nada disso. Estou só tentando descrever para vocês. Me chamou muita atenção, eu vi isso online. E me informei sobre a qualidade da fábrica. É um cortador italiano da cidade onde a cutelaria mais se desenvolveu na Itália. Então eu imaginei que fosse um produto de boa qualidade. É um aço bacana que eu gostei muito também que ele é fosco. Ele não tem brilho, ele não tem aquele acabamento igual aqui da lâmina do canivete que brilha. Ele é... isso é feito através de uma... As peças de metal são colocadas dentro de um tambor cheio de pedrinhas de cerâmica. Essas sim são brilhosas, brilhantes e totalmente arredondadas. Elas não têm nenhuma quina viva. E isso é colocado lá dentro e o tambor rola e por fricção ele consegue esse acabamento fosco, um acabamento que lembra o tato desse charuto, acetinado, aveludado. É muito interessante. E ele corta muito bem. Ele tem uma posição de corte que é muito confortável. E você pode ser preciso no corte. Isso é o que eu achei muito legal. Ele tem um pequeno inconveniente é que o charuto se encaixa aqui nessa parte. Talvez contra a blusa aqui seja melhor de ver. Nesse corte em ângulo aqui, nessa concavidade. E aqui eu acho que não vai pegar nenhum charuto de 52, 54. Então ele é para charutos de ring gauge menor. Para mim é perfeito porque eu prefiro e tenho muito mais charutos 46, 48 e 50 do que charutos 54, 56, 60 que eu tenho. Eu ignoro quase, mas para mim foi super legal. A única coisa que eu fiz que ele tem um parafuso aqui, eu apertei um pouco mais o parafuso e consegui um corte mais preciso ainda. Aqui na junção das duas peças, ele tem esse aqui que eu achei que poderia ser um problema. Eu fui bem devagar, deu certo. O único comentário negativo que eu faria é que aqui, esses dois furos onde a gente coloca os dedos, os meus dedos são meio grandes, não é muito confortável, principalmente para o dedão. Ele não entra todo e incomoda um pouco. Mas nada também que inviabilize o corte. Então é um charuto, um charuto, um cortador que eu estou adorando. Estou cortando tudo que aparece para eu fumar, eu estou cortando com ele, estou usando ele direto. Não é tão prático como o Perfect Cutter, mas é uma bela peça, super legal. Falei demais, acho que valeria até um Double Puff aqui. Não, está legal, vamos lá. Bom, está chegando perto aqui, deixa eu tirar as bendas. A cinza caiu também. A cinza não é firme. Só de colocar aqui, ela soltou. A mesma coisa aconteceu com o primeiro pedaço de cinza que eu tinha aqui. Vamos tirar a primeira bend. Eu acho que elas não vão causar nenhum problema no rapper, porque elas já estão um pouco soltas. Aqui, sem problema nenhum, aqui é só o nome, Buffalo Trace. Eu vou colocar a foto aqui, vocês vão poder ver que o Buffalo Trace tem um perfil do búfalo. E uma sombra da palavra Buffalo Trace, em uma cor que lembra o cobre. Certamente uma referência ao destilador, não sei como que chama, mas aonde acontece a destilação do whisky. Mais um cuidado aí da fábrica. E aqui a bend grande, vocês podem notar o corte dela, se não notaram lá logo que eu mostrei. Esse charuto tem uma característica que eu acho que eu nunca falei aqui em um charuto. Se eu falei, eu não estou me lembrando agora. Que é o fato dele ser um charuto novo. E as consequências dessa pouca idade, desse pouco tempo, entre a fabricação e o ato de fumar. Ele traz para esse charuto. É claro que esse charuto aqui, ele foi, para chegar nas lojas, até chegar nas lojas, ele passou por um período de descanso que é obrigatório a qualquer charuto. É chamado de sick period, o sick é de doença, S-I-C-K. Então não tem uma tradução, pelo menos não sei, uma tradução em português que se aplique. Porque a tradução ao pé da letra eu acho que não cabe. E pelo menos seria estranho, né, falar que o charuto está doente. Mas é isso, é o tempo de doença do charuto, o sick time. Ele fica, depois de enrolado, ele descansa por um período que eu já vi gente falar que são seis meses, são 90 dias. Depende, e a indústria, o fabricante, tem o interesse de minimizar esse período o máximo possível para poder colocar logo o seu produto no mercado. Mas tem gente mais cuidadosa, tem tipos de fumos que exigem um período de descanso inicial maior do que 90 dias, por exemplo, não tem ideia. Então esse aqui passou, eles são profissionais ao ponto de colocar esse charuto no mercado depois de cumprir esse período. Mas esse sabor, a intensidade dos sabores, indica bem que esse charuto é novo. O que acontece? É uma situação oposta à dos charutos mais envelhecidos. Quem teve a oportunidade de assistir o vídeo do Paradise Lost, do Cigar Lounge, de fumar esse charuto, sabe muito bem do que eu estou falando. Nesse caso aqui, acontece o contrário. Os sabores são muito evidentes, são separados uns dos outros, a gente pode dizer assim. A gente consegue perceber, eu estou conseguindo perceber, a madeira, a terra, a doçura e aquela sensação do gengibre. Essas coisas não se misturam muito. São sabores que falam alto, são sabores muito proeminentes e isolados uns dos outros. E isso causa um inumbore agora que está em médio, não está nem em médio full, é um médio alto, vamos dizer assim. Então isso causa para a gente uma possibilidade de definir os sabores, de percebê-los em momentos diferentes ou perceber quando um começa e acaba e o outro inicia e vem e toma o lugar do primeiro. Quando eu falei há pouco que a loja não colocou esses charutos no mercado sem cumprir o Sick Period, é que eu me lembrei que eu não tinha dito quem fabrica esses charutos, porque a Cigar International não é uma fabricante, nem mesmo a distribuidora da Pensilvânia. Então quem fabrica esses charutos é a General Cigars. Novamente a gente está ali tratando de charutos feitos por uma das duas grandes empresas americanas aqui. A outra é o Tades, que foi tratado no vídeo passado. E a General Cigars, além de fabricá-lo, ou por fabricá-lo, ela é a dona tanto da Cigars International como da distribuidora atacadista da Pensilvânia. Então é uma... eles têm toda a estrutura montada, assim como a Altairis ou a Altadis. Agora eu estou filmando aqui o final do segundo terço e ele teve uma modificação no Draw. O Draw abriu bastante, que para mim foi muito legal. Eu prefiro os charutos mais generosos em fumaça do que aqueles com o Draw mais apertado. E isso trouxe uma modificação no sabor um pouco. O Body levantou, agora já dá para falar em um médio-full. Os sabores alteraram um pouco. Eu senti em alguns Draws, eu senti um sabor de couro. Mas agora nesse último Draw que eu fiz fora da câmera, eu não senti. Mas o que eu estou sentindo agora é um pouco mais de doçura. A doçura está aumentando, mas é uma doçura pesada. É uma doçura... não dá para dizer que é uma doçura de frutas. Não tem aquela leveza da fruta. É uma doçura mesmo... uma doçura de caramelo queimado. Uma coisa mais ou menos nesse gênero. Não sei se é uma disposição minha por causa do tema ser bourbon, e eu estou indo por esse caminho. Mas eu estou sentindo uma doçura mais pesada do que antes. Tudo levantou. Terra, madeira e aquela sensação do gengibre agora está vindo mais constante durante o Draw e o Finish. A destilaria Buffalo Trace, ela tem, segundo ela própria, mais de 200 anos de funcionamento ininterrupto no Kentucky. Nesse ano, no ano passado, em 2020, ela foi eleita a destilaria do ano. E ela produz uma variedade, são inúmeras marcas que ela produz. A Bebvre produz marcas de bourbon. A Bebvre produz em mais de 20, ou pelo menos umas 15 ela produz com certeza. E dentre elas tem a Buffalo Trace, o Bourbon Buffalo Trace, que leva o nome da destilaria. Tem o Eagle Rare, que eu adoro, é um dos meus bourbons preferidos. Tem também o George T. Stag, que é um bourbon bem caro. Weller, e ela é a fabricante do famosíssimo Pepe Van Winkle. Tem até um review do charuto Pepe Van Winkle, que eu vou colocar o card aqui. Se vocês quiserem assistir a esse vídeo, podem ir depois de assistirem esse, tá? O Pepe Van Winkle, na verdade, o Bourbon não é uma marca da Buffalo Trace. Ela simplesmente produz. Simplesmente não, né? Produzir o que é conhecido como o melhor bourbon do mundo não é uma coisa simples. Ela só não é detentora da marca. Quem detém a marca é a própria família Van Winkle. Ela que é a detentora também dos charutos. E os charutos da Pepe Van Winkle são feitos pela Drew Stake, não são feitos pela General Cigar. Então, aí tem um emaranhado aí de relações comerciais entre as fábricas de bourbon e de charuto. A Markers Make também faz um charuto que leva o próprio nome. Eu não sei quem é que fabrica. Eu sei que ele é um charuto que vem num tubo de vidro com um selo de... Parece aquele selo de cera que tem nas garrafas, mas não é, de plástico, mas imita bem e tudo. Eu nunca fumei, mas o que eu já vi, acho que eu já vi um review e já vi uma pessoa conversando a respeito dizendo que não é um charuto legal. Ele é, assim, infusionado, né? Ou ele leva os fumos, os fumos, alguns fumos passam por aquele segundo processo de fermentação dentro dos barris da Maker's Mark. Então, é diferente o processo desse charuto, da Maker's Mark e de outras fábricas de bourbon que fabricam os charutos. A própria Buffalo Trace já fabricou um charuto que leva esse... passa por esse processo de fermentação. Vou colocar a foto aqui, mas infelizmente não vai dar para fumá-lo, porque ele é um charuto que está esgotado há bastante tempo. Outros fabricantes também fazem uso da segunda fermentação nos barris de bourbon. E um, eu já fiz um review também de um outro, é o que o bourbon é o Rabbit Hole, que é feito pelo Diesel, pelo AJ Fernandes. E tem outras também, a Camacho usa, a Perdomo também usa. E tem outro... usam bourbon, né? Eles não falam qual que é o barril de qual destinaria que eles usam, mas passa pelo mesmo processo. E a gente tem também alguns charutos com outras bebidas. Arturo Fuente tem um em conhaque e tem a incansável Gurka, que tem uma variedade enorme de infusão, de envelhecimento e tudo mais, que a gente conhece, aí tem a oportunidade de fumar charutos que passaram por esse processo. Lembrando que talvez seja até um desapontamento para algum fumante que estava esperando esse blend ter fumos que passaram pelo segundo processo de fermentação, mas o Buffalo Trace não. Como eu disse, a ideia é que esse blend seja um par legal com algum bourbon da empresa, especialmente o Buffalo Trace. Eu estou chegando aqui no final do charuto já. Ele está esquentando um pouco, mas ainda não alterou muito os sabores, não ficaram ruins. Os sabores alteraram porque agora no final ele ficou um charuto oleoso. A fumaça é oleosa, ela é uma fumaça melosa, ela fica impregnando a boca por mais tempo ainda. O finish aumentou consequentemente, a doçura desapareceu, a madeira quase nada e aquela sensação do gengibre já está se tornando quase uma pimenta em agressividade, em ardência na boca. Até os meus lábios estão ardendo um pouco agora. Então ele mudou nesse aspecto. O body não levantou, mas continua um body ali médio, full e bem intenso. O finish é bem longo, é bem agradável ficar com esses sabores mais vivos, sabores mais perceptíveis e que vão aí num volume mais alto do que de charutos mais envelhecidos. É uma experiência que vale a pena sim de ser fumada. Agora aqui eu quero colocar finalmente a foto da queima, vocês podem ver uma cinza bonita, uma cinza bem escura, com tus, pequenas bolinhas brancas ali, que eu só percebi na hora que eu tirei a foto, olhando aqui para o charuto eu não tinha percebido. E é uma cinza que não é uma cinza rígida, que fica no charuto, ela cai muito facilmente. Agora no final que eu me lembrei disso e consegui tirar a foto com muito cuidado colocando no cinzeiro, a cinza não caiu. Além das outras vezes que eu tinha um tamanho de cinza que seria legal para tirar foto, eu colocava descuidadamente no cinzeiro e perdia a cinza. Mas agora está aí. Aí eu fiquei pensando, se eu estivesse tomando um bourbon aqui agora, bebendo uma dose de bourbon, eu acho que seria uma combinação realmente muito legal. Acho que a doçura do bourbon, aquele caramelo, a sutileza que o bourbon tem, apesar do álcool, ele casaria muito bem com essa pimenta, com esse gengibre que eu sentia essa ardência e com a terra também. Acho que realmente eles fizeram um blend que tem essa propriedade de formar um par, de parear bem com o bourbon. Eu já tomei o Buffalo Trace, não é dos meus favoritos. Eu tomaria junto com esse charuto, com esse blend, o Eagle Rare. Acho que seria uma boa combinação. Então gente, é isso que eu tinha para falar sobre o Buffalo Trace. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem a oportunidade de fumar tomando um bourbon, eu acho que vocês vão gostar. Acho que é uma boa combinação realmente. Então, até o próximo vídeo e até lá. Fumem bem. Tchau. Tchau.